Como é que foi que tu viu a casa queimando, como foi pra te ver? Eu tava vindo ali do canto de casa Aí tinha uma fumaça estranha Tava com, como é que se diz, forte pra cima Aí eu vim ver Quando eu vim aí os cachorros estavam agoniados Já tava uma brasa bem forte em cima dos cachorros Você tava próxima ao cachorro? Sim, uma brasa, a brasa tava bem forte Eles são bravos, eles deixaram eu soltar eles Tu não ficou com medo de te morder? Fiquei sim Tu pensou só em salvá-los, né? Sim, eu fiquei sim, mas aí eu Eu meti minha mão na frente Calma, calma, eles se acalmaram Deixaram eu pegar na corrente Deixaram eu trazer eles Aí tu largou os dois? Sim Parabéns, meu irmão, pelo seu trabalho aí, tá? Foi a ruínas, a casa do senhor Raimundo O senhor Raimundo acaba de chegar O senhor saiu Quem que morava aí o senhor e quem mais, senhor? Eu e meus dois filhos Mas só tinham saído, graças a Deus saído, né? Olha só, o senhor Raimundo mora aqui Ele, os dois filhos e os cachorros Olha só, você que segue acompanhando a transmissão do Portal do Jota Estamos aqui no Jauari 2 Mostrando pra você, infelizmente, a casa Pegou fogo, a casa do senhor Raimundo E aqui da sua família Ficou totalmente incendiada Os vizinhos alarmaram Correram lá no corpo de bombeiros militar pra avisar Os guerreiros chegaram aqui Mas realmente Como a casa é de madeira Fogo, né? Quando eu cheguei ainda tava com fogo ainda O senhor Raimundo